Com mais um programa Viva a Vida E hoje o programa é muito especial Deus nos criou para sermos felizes, não é isso? Então por que que existem tantas pessoas infelizes? Eu quero começar o programa de hoje falando sobre isso Por que padre que eu estou infeliz? Por que padre que eu estou vivendo esta situação de tristeza, de angústia, de sofrimento na minha vida? Por que que o meu casamento não deu certo? O meu relacionamento, o meu namoro não vingou? Por que que a minha empresa está falindo? Porque padre, tudo o que eu empreendo não prospera A minha casa padre está de ponta cabeça A minha família está destruída Eu não consigo sair do lugar padre Muitas vezes eu dou um passo para frente E cinquenta passos para trás O que que está acontecendo comigo? Já parou para pensar nisso? Eu quero começar o programa de hoje fazendo você refletir sobre isso Eu quero ajudar você Vamos juntos refletir sobre a nossa vida hoje Afinal de contas Quantas e quantas vezes Eu sou questionado por você, meu irmão Veja, existe uma única resposta Uma resposta que se dá através de uma pergunta que eu quero fazer para você Eu já falei isso para você várias vezes aqui no nosso programa Porque você espera resultados diferentes Se você faz tudo sempre igual Se você quer resultados diferentes na sua vida Ou em qualquer circunstância Seja no relacionamento Na vida profissional Na vida familiar Na vida íntima Pessoal Em qualquer circunstância Você tem que fazer a diferença Sabe por quê? Porque Deus não vai mudar a sua vida Se você não mudar primeiro É preciso que você faça a sua parte É preciso que você dê o seu primeiro passo Que você saia do seu comodismo E que faça aquilo que você pode fazer Porque Deus vai fazer aquilo que você não pode Mas Ele vai esperar que você faça aquilo que você pode fazer Não adianta ficar olhando para o céu Esperando que as coisas aconteçam assim de mão beijada É preciso que você dê o seu primeiro passo É preciso que você faça a sua parte Porque nós somos mestres em culpar os outros Nós somos mestres em dizer para o outro A culpa é sua Não deu certo na minha vida por culpa do fulano Não deu certo na minha vida por culpa do ciclano Quando não encontramos o culpado Ah, o culpado é Deus Aí a gente fala É Deus O que eu fiz para merecer isso? A culpa é sua, meu irmão Deus não é o culpado das nossas transgressões Deus não é o culpado das suas más escolhas Deus não é o culpado se não deu certo Ou se não está dando certo na sua vida Porque você não toma nenhuma atitude Porque você não faz a sua parte Pare de culpar a Deus e as pessoas Deus não é o culpado se você escolheu o mal E é isso que está acontecendo hoje com muitos de nós Nós buscamos os problemas com as nossas próprias mãos Eu já dei esse exemplo aqui E vou repeti-lo novamente Eu não tenho nada contra quem fuma Por exemplo, todo mundo não pode fumar Mas o fato é que não sou eu que estou dizendo O Ministério da Saúde adverte Fumar é prejudicial à saúde Como se isso não bastasse Hoje nas cartelinhas do cigarro ainda tem aquelas fotos horríveis De pessoas que morreram com câncer Câncer no pulmão Várias outras doenças Fumar causa isso É E com tudo isso O que é que você faz? O que é que eu e você fazemos? Nós enfiamos a mão no bolso Paramos no primeiro boteco E compramos a nossa própria doença Ou seja, compramos a nossa própria desgraça Compramos o nosso câncer Compramos a nossa morte Repito Não tenho nada contra quem fuma Você pode fumar, a escolha é sua Mas é importante que você saiba o seguinte Todas as vezes que você enfia a mão no seu bolso Pega o seu dinheiro Vai no primeiro boteco E compra o maço de cigarro O que é que você está fazendo? Você está comprando a sua própria morte Você está comprando a sua própria doença E não adianta depois no final Chamar o padre para ir lá no hospital Para dar a unção dos infernos Para rezar Se você a vida inteira procurou isso Se você durante a vida inteira procurou o mal Sabendo que isso era mal Oh padre, me ajuda Não tem jeito Não vai ser o padre, nem o bispo, nem o papa Que vai te ajudar Se você mesmo não tomou consciência Das coisas erradas Que você e eu Buscamos fazer Então nesta noite de hoje Eu gostaria de dizer para você Que está me assistindo Estamos ao vivo para todo o Brasil Hoje o programa é especial Romaria Trilhas da Fé Com a presença ilustre do Sérgio Reis E do Renato Teixeira Muita coisa boa vai acontecer aqui Nesse programa hoje Mas o começo de tudo É Deus na frente Curve a tua cabeça Feche os teus olhos Põe a mão no teu coração E deixa o padre rezar por você agora Senhor nosso Deus Maravilhoso e eterno Pai Nesta noite Senhor Nós te entregamos A nossa vida em tuas mãos Olha Senhor Por cada um destes Teus filhos e filhas Que estão me assistindo agora Jesus Eu não os conheço Mas são milhares Que estão agora Espalhados por todo este Imenso Brasil Assistindo aqui A rede vida de televisão O nosso programa Viva a vida Estamos ao vivo Para todo o Brasil E você que está me assistindo Que os filhos te guardarem Pensa do corpo e da alma Pensa sobre você Sobre a sua vida A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Palmas para Jesus Cristo Amém?